Música Na distância em que é vivo, separado de você Vivo triste e apaixonado com vontade de viver Você é flor, eu sorvário acariciando seu perfume Cada conta é saudade, amor, tristeza e ciúme Nosso amor é comparado com o sol e com a lua Quando eu chego você sai e a distância continua Nosso amor esfez na terra e na água não flutua Nosso amor tem a distância Do sol e da lua Eu sou o sol, a chama ardente do calor Eu sou a lua Meio imensa, inteirinha feita de amor Nosso amor é comparado com o sol e com a lua Quando eu chego você sai e a distância continua Nosso amor esfez na terra e na água não flutua Nosso amor tem a distância Eu sou o sol, a chama ardente do calor Do sol e da lua Eu sou o sol, a chama ardente do calor Eu sou o sol, a chama ardente do calor Eu sou o sol, a chama ardente do calor Eu sou o sol, a chama ardente do calor Eu sou o sol, a chama ardente do calor Eu sou a lua Este é o porquê que a distância continua Eu sou o sol, a chama ardente do calor Eu sou o sol, a chama ardente do calor Eu sou o sol, a chama ardente do calor Eu sou o sol, a chama ardente do calor Eu sou o sol, a chama ardente do calor